só pra mim conta pra mim é como é que foi assim a diferença de visão que vocês tiveram não só dentro do jiu-jitsu mas fora do jiu-jitsu assim tipo na parte na parte pessoal sabe parte pessoal qual foi o crescimento que vocês tiveram que eu vejo sempre falo isso eu vejo que vocês evoluíram assim como atleta tal vocês cresceram também na parte pessoal de vocês né o lucas hoje tem três dois filhos né dois filhos né o kainan ele tá tá morando na casa junto com o lucas mas eu vejo que ainda também é muito atencioso assim temos de de guardar aquilo que ele ganha entendeu de saber investir e tudo mais então tipo assim o que vocês aprenderam assim aqui entendeu nessa parte desse lado entendeu que ainda da vida de vocês pode o kainan começar o kainan tá quietinho ali falei que então aprendi muito com com você né cara eu tô sempre sempre perguntando as coisas que porque quando eu cheguei para cá no brasil quer ganhar grau quer ganhar grau então além de por sempre tô perguntando também as coisas que eu não sei é porque para mim foi tudo novo né eu cheguei aqui foi uma coisa bem rápida eu cheguei era faixa roxa daí coisa de dois anos e meios acredito que já era faixa preta daí começou a aparecer lutas contrato de patrocínio eu não tava não era uma coisa que eu tava muito acostumado no meu dia a dia então foi uma coisa que eu sempre perguntei sempre tive curiosidades e querendo ou não você vai crescendo você vai aprendendo negociar claro claro é com certeza hoje você praticamente negocia assim as coisas eu acho que eu acho que assim quando quando eu vim para cá eu tinha uma visão diferente assim no jiu-jitsu mudou muito minha cabeça assim aprendendo aí tipo com tudo aqui da academia vendo como é que é o business assim eu digo que a vida de atleta é bem complicado né assim você tem que saber mesmo que você não vai viver aquilo para sempre então acaba acaba você tem que aprender saber o que você vai fazer para o seu futuro ali e tal eu então eu comecei também tipo a tentar aprender mais né como separar as coisas não só olhar como o jiu-jitsu como uma forma de só para lutar lutar mas aí também tentar negócio é fazer negócios sei lá eu graças a deus hoje eu já tenho um terreno no brasil já comprei é comprei um terreno no brasil tem uma então eu o cara tem que tem que tem que saber tem que saber administrar e investir então a gente que a gente faz aqui hoje por enquanto a gente tá bem tá saudável tá lutando tudo mas tem um tempo que a gente vai ter que parar a gente tem que pensar realmente no futuro então assim a minha mente abriu muito quando eu vim para cá assim eu vi que o jiu-jitsu aqui é bem o brasil também é mas aqui a gente tem uma visão de acho que divisão diferente a gente da atos né você aprende muito a como tratar a academia como negócio que é que eu a cultura americana ajuda né a parte de organização e são muito organizados é isso é muito bem se você não se você não entra essa parte de organização você ficar para trás entendeu então e ajuda bastante eu acho que o que eu como pessoa assim eu evolui bastante assim na nossa nessa nessa nesse aspecto aí eu não antigamente eu pensava que era só lutar lutava só lutar essa atleta mas não é realmente isso você tem que saber o que você vai fazer da sua vida que você precisa pensar é nos seus planos futuros assim é importante que você